E aí DJ Leozinho, solta o hit, tá? Hoje o pai tá fortemente, ela brisou no meu peito E queria encostar Na quebrada de foguete, queimando do florescente A novinha quer sentar Olha como esse baile tá Olha como essa novinha tá O bailão tá ufo com a piranha, jogando, 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 sarrando a xereca na peça A novinha não presta O bailão tá ufo com a piranha, jogando, jogando, sarrando a xereca na peça Essa vina não presta O bailão tá ufo com a piranha, jogando, jogando, sarrando a xereca na peça A novinha não presta O bailão tá ufo com a piranha, jogando, 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 sarrando a xereca na peça Essa vina não presta O bairão tá, o voca piranha jogando, jogando, sarrando a xereca na peça, xereca na peça Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Vem, Deus! O bairão tá, o voca piranha jogando, jogando, sarrando a xereca na peça A 나vinha não presta O bairão tá, o voca piranha jogando, jogando, sarrando a xereca na peça Essa mina não presta Hoje o pai tá fortemente, ela brisou no meu peito e queria encostar Na quebrada de foguete, queimando o fluorescente E a novinha quer sentar Olha como esse baile tá, olha como essa menina tá Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido O bailão tá ovo com a piranha, jogando, jogando, xereca na peça O bailão tá ovo com a piranha, jogando, xereca na peça Essa mina não presta Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão, pique Mandelão, pique Mandelão